o lg daqui a pouco vai começar a enxaguar vou postar um enxágue lá no meu canal é uns maquinas é que minha amiga fala mánicas eu quase falei junto eu tenho um vídeo de apresentação dela ué parou de vez travou agora ela vai adenar ó mano meu deus agora tem mais água olha até onde tem água mano eu quero heredon antialérgico lã lã eu queria ver o tanto eu acho que é mais longo é alguma de eu acho que é esse aqui já é de duas horas roupa de bebê já é de duas horas o antialérgico deve ser de três horas lg a marca da máquina vai demorar um pouquinho me chanel um ano Pow belai começar a adrenal Olá Oi the Quốc Drenagem. Qual é a necessidade de colocar a água no meio dos... Mano, ela fica agitando junto, 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 ela adianta junto, adianta, ai, ai, ué, ainda tem mais. Vai, 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 mano, ai, ué, 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 não era pra ela começar? Ué, eu devo estar sem água, ué, ué, por favor, por favor, por favor, por favor, deixa eu passar você sempre jogando, vai, a máquina não é minha, ai, mano, 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 vai, 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 por favor, por favor, por favor. Olha, que demônio, que demônio, ó, que eu faço 34, só que eu tenho que colocar o e-look, vai acabar a máquina, aí depois eu vou limpar o filtro, então o filtro, começando, e não nem as conversas, meu Deus, pronto. Já parou de demônio, ué, elas vão ficar mil RPM, não está ali na placa, mil RPM, e aí nós vamos, bota aqui aos poucos. É um porta-copo de carro Mas eu fiz um vídeo Antes que eu não criei o meu canal Põe Não, não pare de cair Vai ficar assim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu Deus Lá, 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 lá Eu crio Eu crio um canal no Youtube Meu primo Kike Alexander de Sol Agora eu também tenho O teu O O O Eu queria saber o que é Deve ser O O O O O O Miu 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 Ai caramba O que que tá na gravação mimimi mimimi ai, já faz 6 minutos tô aqui pra ela se enfugar pronto, eu tô tomando aqui, agora ela se enfugar eu não vou ficar aqui 3 dias esperando ela se enfugar olha filha, vamos filha tô achando nada pesado só lava 8,5kg não vamos dizer que isso ainda tá lavando não vamos não, pelo amor de Jesus Cristo não vamos dizer que isso ainda tá lavando caramba vou ter que pausar o vídeo aqui pra esperar essa máquina se enfugar vai por favor, por favor por favor por favor por favor por favor vai, vai pronto, agora ela começa a acelerar e depois eu vou gravar um vídeo de fim do ciclo da música de fim ué, parou? o que? o que? por mim eita 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 ai caramba ai caramba ué ela para e começa ela para e começa para e começa estranho hum três tá aumentando tá aumentando mano, 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 mano vai só vai só um helicóptero é um lavador caraca, velho uma lavadora e um helicóptero O que é o lavador de helicóptero? Daí gente Pelo menos a gente já viram, ela se antifogando um pouco como ela é Pra quem não conhece ela, que foi o final do vídeo Deixa o like, ativa o sininho, inscreva-se no canal Para o palho da gente Não é eu na verdade Fui